E aí Tá doido rapaziada que corrida maluca é essa literalmente debaixo d'água né o que que aconteceu mesmo rapaz meus amigos essa corrida foi em nada mais nada menos uma cidade localizada na Colômbia na cidade de Santander de Quiachão distrito de Cauca na Colômbia onde aconteceu essa prova muito louca onde os pilotos literalmente se olha lá situação mano mano não é uma pocinha de água é o inundação literalmente eu quero perguntar para você para você deixar aqui embaixo os comentários você toparia acelerar uma pista nessas condições sim não e o porquê coloca aqui embaixo também qual foi a maior dificuldade que você já passou até hoje em relação a barro a água e pista ou trilha coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou ler tudo depois eu faço um outro vídeo é repercutindo os comentários as histórias mais cabulosas né meu bom turma eu achei muito curioso esse vídeo por isso resolvi trazer aqui para o nosso canal porque mostra que lá na Colômbia os cara não tem medo de água é verdade é polêmico que eu vou dizer aqui porque em várias ocasiões aqui no próprio Brasil no principal campeonato Campeonato Brasileiro aos pilotos das categorias principais como mx1 mx2 e elite mx é decidiram não correr não largar por conta da chuva do barro das pistas realmente danificada por conta das chuvas e nesse caso aqui eu não posso dizer que a pista tá danificada a pista tá inundada literalmente que doideira esse evento é um evento tradicional lá na região um evento acontece nesse lugar aí uma pista sensacional mesmo no município de Santander em Cauca essa prova é válida pela quinta etapa da Copa Arena né Copa Passione Arena Velocross em Cauaca e a pista Team Junior meus amigos o evento aconteceu né no final de semana e meus amigos a prova tava tudo acontecendo muito bem as provas de lá igual aqui no Brasil são várias categorias e meu amigo de repente formou um tempão caiu muita água mas não foi pouca água não como a gente consegue ver nas imagens aí foi muita água mesmo deixando a pista completamente inundada aí você fala bom não tem condições nenhuma de acontecer a prova não cancelar o evento negativo as categorias que seguiram foi tudo na pista nesse estado e só piorou porque a chuva depois disso não deu trégua meus amigos bora assistir o vídeo da íntegra então o vídeo foi divulgado aí pela página da equipe velocidade em arena né os créditos aí pra ele e a a gente tem aqui o vídeo completo bora acompanhar então que realmente é muito radical ó se liga só que vai sair a largada aí vamos acompanhar ó saiu a largada mano não é debaixo d'água é inundado mesmo olha que doideira rapaziada já vai ficando um monte de piloto no meio do caminho meu amigo olha isso olha essa parte ali da pista a água tá chegando com os joelhos cara do céu nossa que doideira segura aí a gente sabe que um dos motivos aqui da gente tá trazendo esse vídeo aqui no canal é porque ele é muito curioso né galera vamos continuar vendo o vídeo olha se diga aí que é muito louco rapaziada olha isso rapaziada e você tenha coragem acelerar aí olha lá o piloto já ficou por ali mesmo nossa já bateu ali já caiu o outro na frente ninguém para mano quinta etapa do campeonato ninguém quer perder ponto né olha isso rapaziada tá até difícil ocorrer o piloto ali naquela ocasião como é que a gente vê que o piloto tá bem já levantou e tudo mais mas tá difícil situação olha isso galera e chovendo a gente consegue ver que continua chovendo ali e a prova não para essa prova da categoria 85 cemindrada olha isso aí você tá exagerando é uma outra curva que tem água não é mano é a pista toda e chovendo muito ainda e não dando mais olha essa parte aqui de baixo olha isso olha isso cara meu deus mano é muita doideira rapaz olha lá no canto também aquela curva de baixo é doideira mano rapaz olha que calma você passou por uma prova assim ou já fez uma trilha nesse nível aí eu já mano eu já fui para a trilha eu tenho que parar no meio da da estrada com a chuva batendo aqui ó sem zueira acho que eu acho rápido quase levou moto quase levou tudo rapaziada doideira doideira e olha não foi só essa categoria que largou não várias outras categorias largaram com a pista no mesmo estado e a chuva não para os pontos também não mano a piazada da 85 guerreira mas não só eles várias outras categorias largaram inclusive dos mais pequeno mano imagine só a mini moto como que a mini moto anda aí e fale mas eu não vou mostrar o vídeo aqui por conta da situação que é tão crítica né é olha isso tem lugar da pista que tá tampando a moto toda olha outra categoria que também largou ali nas condições olha isso mano meu deus do céu outra categoria... Não dá pra parar de ver o vídeo. Outra categoria que também largou com as condições muito, mas muito complicado, foi a categoria Livre Experto. Olha só a largada da categoria Livre Experto. Rapaziada. Olha isso. E o gate lotado, hein? Os caras também aí. Não sei se parece que a categoria vai ser cortada, né? Ou não. Fica morto ali. É, rapaziada. E aí? O que vocês acharam do vídeo, turma? Radical demais. Coloca aqui embaixo nos comentários se você já acelerou numa pista, numas condições dessa ou parecida, ou com bastante lama, né? Eu me recordo de algumas categorias e algumas provas no Campeonato Paranense de Velocross e Motocross, que a pista tava com muita lama, mas não nesse ponto aí de a moto praticamente coberta ali. As motos da categoria TV5 praticamente cobertas de água. Que doideira! Ô, pessoal da Colômbia! Um abraço aí pra vocês. Radical demais. É isso, turma! Deixa o like, compartilha o vídeo com os seus amigos, comenta aqui embaixo, interaja com a gente. E é isso, meus amigos! Assista outros vídeos aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu! Um abraço a todos e lembre-se, não importa onde você está agora, o importante é onde você quer chegar. Queira o bem, faça o bem, não importa quem. Tamo junto! Tchau!